Eu adorei a terra ardendo Com a fogueira de sangrão Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação E que braseiro que fornaia Nem o pé de plantação Por falta d'água, pé de mercado Morreu de sede, meu alabança Por falta d'água, pé de meu lado Com Deus de sede, meu alabança Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E onde longe muitas levas Uma triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar no meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar no meu sertão E quando o verde dos meus olhos Se esvaiar na plantação Eu te asseguro, não chore, não viu Eu voltarei, 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 meu alabança Eu me asseguro, não chore, não viu Eu voltarei, voltarei, meu alabança Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso Me passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Doce é Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você E aí Que lindo Estou nos braços Na paz Tô com saudade do que o mundo Obrigado. 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 Lá no meu pé, me sé. Deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho. Eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé, me sé. Deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho. Eu vou voltar pro meu cercão No meu passado eu trabalhava todo o dia Mas no meu banjo eu tinha tudo o que queria Mas se dançava quase toda a quinta-feira Safona não faltava o top short a noite inteira O short é bom de se dançar A gente muda, marca a boca sem soltar Um passo lá, um outro cara Enquanto o fone vai tocando, vai gerir O choro é doendo a banda, vai chorando sem parar Lá no meu pé de céu Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu cercão Lá no meu pé de céu Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu cercão Eu vou voltar pro meu coração Eu vou voltar pro meu coração Camila Mouris Camila Mouris Camila Mouris Camila Mouris O que é isso? Gente, forró acima de tudo é romantismo, né? Vocês sabem disso, né? Então tem uma canção belíssima que eu quero cantar pra vocês. Queria agradecer essa banda. Gente, uma salva de palmas pra esse menino. Nós não tivemos tempo de ensaiar e eu vim escrevendo o show inteiro no avião pra mandar pra eles. Mas graças a Deus tá legal. Tá bom aí, gente? Ó, preciso que vocês cantem comigo agora, tá? Ó, preciso que vocês cantem. Ó, preciso que vocês cantem. Ó, preciso que vocês cantem. Essa música, nossos amigos da Suécia aqui, David e Tobias. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. E não é coisa de momento, quando a passageira, mania que daí passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas, que não dá pra pagar, não, 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 não. Você vai ser que eu estou aqui pra te pedir bem, bonito, amém. E sem saber direito a hora nem o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer, ah, se eu fosse você, amor, e aí, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, amor, a hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, a hora que você chegar. Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. E não é coisa de momento, quando a passageira, mania que daí passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas, que não dá pra pagar, não, não. Eu sei que eu estou aqui pra te pedir perdão, a bênção dói da coração, não, não, eu desejo pegando fogo, e sem saber direito a hora nem o que fazer, Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, ah, se eu fosse você, amor, e aí, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, a hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, amor, A hora que você chegar. We Zh 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 O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de um amigo Laiva passageira Mania que daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar, não, não Chega e tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito agora eu tenho o que fazer Eu também conto uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim, volta do nada E de uma coisa que quiser, amor A pauta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa do humor A hora que você chegar E de uma coisa que quiser A pauta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa A hora que você chegar 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 Alô, 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 que tá o povo? Ela tá na quadrilha, hein? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. De oito horas. Muito obrigado. Se Deus quiser. Viva o Brasil. Mais um! Mais um! Mais um! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um... Mais duas!